Mas a música com que eu gostaria de ser lembrado daqui a 30, 60 ou 100 anos é Brigas. Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem o fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata, não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós